Música Bora pessoal! Então o dia de hoje é um dia de número 2, certo? Hoje a gente vai fazer um desenho com o número 2 Então vamos lá, ó Vou fazer primeiro aqui o número 2 Pra gente ter como referência, certo? Então esse daqui é o número 2 E a partir dele nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer um papagaio Então o número 2 vai virar um papagaio Então vamos lá, como que a gente faz? Esse daqui vai ser o bico do papagaio, certo? Então o bico do papagaio a gente só vem aqui E faz essa ondinha nessa parte Pra virar uma boquinha, certo? E essa parte vem aqui pra baixo, ok? Depois pegamos aqui a parte de cima Descemos até aqui mais ou menos E já vira um bico Olha que maravilha! Aqui a gente faz um narizinho, uma narina Pra ele poder respirar, coletar do papagaio Porque ele fala demais Então ele tem que respirar um pouquinho E aqui nós vamos fazer o olhinho do papagaio Então eu subo essa parte Ondulação pra cá E aqui eu faço um olhinho Dentro dessa parte eu faço um olhinho Ó, vou fazer o olhinho do jeito que vocês quiserem, certo? A gente vai fazer nesse estilo aqui Um olhinho Ó, de um olhinho meio misterioso ali Então aqui ó, a gente faz essa parte da cabeça do papagaio Nessa parte aqui E aí eu queria deixar umas peninhas à mostra, certo? Então eu vou fazer assim ó Vou puxar essas peninhas pra cá E puxo umas pra cabeça também Como se essa aqui fosse uma peninha também Olha que fácil, gente! Transformamos o número 2 em um papagaio Então bora pra caneta agora! Bora! Tcharam! O número 2 que virou um papagaio Ó que legal, pessoal! Então a mesma história, certo? O desafio é a gente fazer um desenho número 2 Virando algum desenho Ou esse mesmo papagaio E aí vocês me marcarem no Instagram ArrobaSempreArteiro, certo? Pra que eu possa ver esse vídeo E quem sabe colocar as mesmas stories Boa! Então todos os desenhos que eu receber Eu vou colocar no meu story, certo? Então vamos lá, gente! Quero ver muitos desenhos Muitos desenhos de papagaios Ou de outros animais Ou de outros detalhes Com o número 2, certo? É isso! Até mais! Tchau!